Aqui ó, eu tava com um saquinho de pipoca na mão, inventei de fazer uma pipoquinha no carnaval, aí eu peguei aquele saco de micro-ondas, sabe aquele saquinho de micro-ondas, pipoca rapidinho, ali dois minutinhos, sei lá, você coloca o negocinho e ele começa, as pipoquinhas começam a estourar, né? Sabe o que eu percebi olhando pra aquelas pipocas? Quando a gente abre o saco, você tira as pipocas assim, coloca uma vasilha, e aí eu percebi que a maioria delas estouraram lindas, maravilhosas, aquela coisa toda rosa, mas uma porção delas continuou, não estourou, não floresceu, não rebentou, não abriu, não foi a lugar nenhum. Naquela hora me veio à cabeça o quanto a gente tem de pessoas que são igual a essa pipoca que não estoura. Tem tudo, tem talento, tem inteligência, tem oportunidades, uns tem beleza, tem condição de vencer na vida, né? Mas por que que não estoura igual as outras pipocas? Por que que as outras pipocas estão rebentando, estão fazendo sucesso, estão no auge, e essa pipoquinha ficou ali, dentro do mesmo saco, dentro da mesma oportunidade, por que que ela, essa danada, não estoura, não rebenta, não cresce, não sobe na vida, não faz sucesso? Por que? Existem vários motivos que fazem essa pipoquinha não ir a lugar nenhum. Primeiro deles, essa pipoca não acredita nela, ela se acha pequena, ela se acha que não está pronta, se acha imatura, se acha ruim, se acha feia, se acha não qualificada. Essa pipoca, ela aceita que os outros digam, você vai ficar no fundo, lá no fundo, você vai ficar lá no fundo, nós vamos lá resolver a situação, você espera. Essa pipoca, ela é Maria, vai com as outras, entendeu? O povo se reuniu e falou, não, é perigoso se a gente estourar, vamos ficar aqui. Ela é medrosa, ela aceita o medo, ela tem medo de buscar o desconhecido, ela tem medo de apostar, estourar e ir para a vida. Então, para ela, o bom é ficar quietinha ali naquele canto, porque aquilo ali ela já sabe como administrar. Essa pipoca, ela tem problemas de autoestima. Parece engraçado, mas essa pipoca pode ser você, minha linda. Aí, no conforto do seu lar, sem apostar, aceitando que alguém cague na sua cabeça, que alguém aponte o dedo na sua cara, que alguém diga o que você tem que fazer, que alguém faça você não explodir e fazer sucesso. Se você acredita que você nasceu para fazer sucesso, se você sabe que você é poderosa, se você sabe que você é bonita, se você sabe que você é capaz de mudar a vida e não tem medo de estourar, fazer sucesso e ir para a frente, por que você está lá no fundo do saquinho, esperando para ser jogada no lixo, sem ter aproveitado a tua vida? Pensa comigo, a escolha é tua. Ou você explode, vai para a vida, estoura, faz sucesso e arrebenta, ou você fica aí, presa nesse teu mundo, olhando para os lados, para a morada. Ai, meu Deus! Ninguém vai fazer a tua parte. Ninguém. Ninguém vai fazer a tua parte. É tu que tem que fazer. Vamos lá, pipoquinha. Vamos explodir. Vamos fazer sucesso. Tá? Meu nome é Gilberto Albuquerque, canal no youtube.com, barra Gilberto Albuquerque, playlist motivacional, tem vários vídeos que falam sobre isso, e também no Instagram, no IGTV, arroba Gilberto Albuquerque, underline. Aquele beijo para você. Amor e paz. 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 Obrigado.